Sagitário, horóscopo do dia para o signo de Sagitário. Sexta-feira, lua, marte e urano garante uma disposição e determinação para você no trabalho. Vai mostrar muita garra e iniciativa para cumprir as tarefas e destacar no que faz. Porém, os astros formaram quatro aturas com alguns planetas na casa da comunicação, o que pode trazer alguns conflitos mal entendidos ao seu dia. Olha, atenção! Dias assim é melhor fazer é falar menos, ouvir mais, ficar na sua e deixar o dia fluir, tá bom? Sempre que for conversar com o chefe, colegas, clientes, fale com calma, certifique-se que está bem com as palavras para ser compreendido. Use as palavras calmamente, vem comigo. Mesmo que precise repetir a informação várias vezes, fique bem longe de fofoca, intrigas. Saúde pode exigir alguma atenção, não discute sua relação com familiares, pode e será iluminado pelo sol e deve ficar bem mais gostoso a relação com parentes, tá bom? No amor, a atração por colegas deve aumentar na união, seja prestativa, declare todo o seu amor. Para você, meu ser de luz, o palpite é 617997, a cor é branco e a compatibilidade amorosa é touro, libra, leão e câncer. Uma pergunta para você, como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero, isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada? Brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrava a sua vida, astrólogo Maicon. Mapa astral? Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí Se inscreva no canal.